Sétima reunião ordinária da Comissão de Cultura da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados e deputadas, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Faço aqui a retirada de pauta dos projetos de lei 4.450, 3.726, barra 2016, 4.477, barra 2017, 4.546, barra 2017, requerimento 9.678, barra 2017, e também o requerimento 9.767, barra 2017. Esses requerimentos foram apreciados em reuniões anteriores e os projetos deverão voltar a esta tribuna, a esta comissão, no dia de amanhã, em segundo turno, após apreciação do plenário. Projeto de lei 4.390, barra 2017, declara como patrimônio cultural do Estado o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. Esse projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Desseguindo aqui como relator a esse projeto, o deputado Elismar Prado, e já consulto desde já se o mesmo está hábito a emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Elismar Prado. A proposição de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. Aprovado o primeiro turno com a emenda número 1. Retorna agora a proposição a essa comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 217 do regimento interno, conforme determinado parágrafo 1º do mesmo artigo 189. Segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei em epígrafo declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. Segundo o autor, devido à relevância econômica da prática tradicional do crochê em Inconfidentes, o município tornou-se conhecido como capital nacional do crochê, integrando o circuito turístico das malhas do sul de Minas. Como tivemos a oportunidade de analisar o primeiro turno, consideramos justificável a medida contida no projeto em epígrafo, mas salientamos, contudo, que o efetivo reconhecimento que se pretende conferir ao objeto da proposição e análise somente ocorrerá com registro em livro próprio, conforme dispõe o decreto 432.505, de 15 de 4 de 2002, que institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível, que constitui o patrimônio cultural de Minas Gerais. Esse é o parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação, no segundo turno do projeto de lei, no número 4.390.17, na forma do vencido em primeiro turno. Desta forma, feitas as ressalvas necessárias, e não havendo fato novo, que justifique a revisão do nosso posicionamento anterior, somos favoráveis à aprovação, no segundo turno, na forma do vencido, apresentado em anexo. Em discussão, ao parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação nominal do referido projeto. Neste caso aqui, votação simbólica, então, portanto, coloco em votação o projeto. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 4.827, parado de 2017, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago, neste momento, se os deputados têm alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, querido amigo. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. E aí 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 E aí